Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago os bastidores de Danger Force. Força Danger! Danger Force foi estreado dia 28 de março de 2020 na Nickelodeon norte-americana. É composta por Heaven Flores, Cooper Barney, Lucas Luan, Daniel Hetman, Terrence, Little Garden e Michelle D. Logo no primeiro episódio, intitulado Perigo Começa, podemos ver os atores se apresentando. No próximo episódio de Danger Force, intitulado O Despertar, vemos os bastidores... Onde as crianças reúnem suas mãos e falam a palavra 123 Danger Force. Ainda no episódio, vemos o produtor tirando uma foto para fazer um certo post da Mika. No segundo episódio, intitulado Diga Meu Nome, aonde Boss encontra uma criança se chamada Brian. Vemos Boss se preparando para entrar com a criança na lanchonete. Logo em seguida, vemos Chapa treinando para jogar leite picante nos vilões. No episódio 3 de Danger Force, intitulado Capitão Maionese, vemos Ray treinando para representar os anos 70, aonde ele mostra suas habilidades como dançarino. No episódio 4 de Danger Force, intitulado Vilão da Meia Noite, vemos os bastidores de Capital Man desfilando e mostrando seus músculos em forma de brincadeira. Nesse mesmo episódio, nos bastidores, vemos os garotos passando o roteiro com as falas dos personagens de Danger Force. No episódio 5, intitulado Miami Games, vemos o dublê de Capital Man, aonde ele interpreta as cenas mais perigosas de Danger Force. No episódio 6, intitulado Chapa apaixonada, vemos os bastidores, onde os personagens de Danger Force estão presos. Eles aproveitam para cantar uma música intitulado I Follow Revise. Ainda no episódio, Chapa apaixonada, vemos todos os personagens se divertindo no final do episódio. No episódio 7, intitulado Retorno de Kid, vemos uma brincadeira onde nos deparamos com Jaspel aparecendo nos bastidores de Danger Force. Mas isso não é tudo, agora só falta 4 episódios para o final da primeira temporada de Danger Force, aonde Kid Danger vai aparecer em todos eles. Mas na sua opinião, a segunda temporada deveria ser estreada por Kid Danger em Danger Force? Deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve. Tchau, tchau.